A tiranha tá na cama, já tá na posição Vem, vem, vem Pode vir com o bonde da CG Ai, 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 ai Oi, 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 oi Com o bonde da CG é Vuk, Vuk no colchão 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 As piranha tá na cama, já tá na posição Vem, pode vir Vem, pode vir Vem, pode vir Vem, pode vir Vem, pede a mão na boneca A tiranha tá na cama, já tá na posição Vem, vem, vem Pode vir com o bonde da CG Ai, 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 ai Oi, 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 oi O bonde da CG é Vuk, Vuk no colchão Vuk, Vuk no colchão As piranhas tá na cama, já tá na posição Pode vir, pode vir, pode vir Peste com a mão na boneca Peste com a mão na boneca